O Torneio Empreendedor da PUC do Rio Grande do Sul foi idealizado para estimular o empreendedorismo na universidade para o mundo, possibilitando que alunos de diversas áreas acadêmicas recebam aprendizados sobre a cultura empreendedora e que possam colocar em prática suas ideias de negócio. É mais do que uma competição, é o momento de aprendizado. E que para nós, significa estar sempre em busca do diferente. É fazer algo novo, mudar a situação atual, tendo como foco a inovação e a criação de valor. Na edição de 2015, os alunos de diversas instituições participaram de oficinas e palestras teórico-práticas que estimulavam a atitude de empreender. E junto com o time de especialistas sobre o assunto, trabalharam em conjunto de forma multidisciplinar sobre metodologias que permitem a troca de experiências e o planejamento de suas ideias de negócio. Foram mais de 300 pessoas envolvidas, diversos projetos de negócios elaborados, em 40 horas de atividades. A PUC, com sua rede de parceiros, promove a atitude empreendedora capaz de provocar transformações no mundo. Porque se você acredita, a gente acredita. E juntos, construímos o empreendedorismo do tamanho do futuro.